E aí gente, tudo bem? Aqui é o Paulo, tô trazendo esse vídeo pra vocês hoje, tá vendo? Eu não sei falar, qual que é que eu tô fazendo vídeo narrado se eu não sei nem falar direito? Ai eu desliguei o vídeo, tô aqui deixando a guarda em Iceland, tá? Acho que não sei se é assim que se fala, na linha 3 saindo de... Vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo, que é o site da IMCV, né? Beleza? Como aqui não tem edição, não parece que temos a rede, porque eu acho que ela é a rede, não tem nada, não tem nada Tem que sair aí, então, tá falando aí E 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 aí Vamos lá. 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 Vou tentar interagir o máximo de pessoas a partir de agora, tá? Por isso, ah e tal. Podem contar comigo aí. É... Pra qualquer coisa, relacionado ao jogo, tá? Participar do sorteio lá, não se esqueça de participar do sorteio, tá? Por favor, não se esqueça. Acho que eu abri a porta do irmão, pra fazer sem querer. Por que esse capeta ruim não quer entrar? Não vai, gente. Ah, tem que chegar perto da calçada. Ué, gente. Ah, não quer entrar? Não vai. Se eu quisesse pegar todo mundo aqui, né? Meio, hein? Estão achando que eu sou bonzinho, ficar esperando esse, tá bom? Ah, é? Ah, não. Não, não. Não vou ficar esperando. Não me dizasse nada, meu filho. Não me dizasse que você vai de avião. Meio, hein? Estou de vagar ainda. Estou de vagar. Se fosse rápido, eu queria recalmar. Cara, sabe? Porque a gente vem com o risco do meio, viu? Esse mapa é muito bom, gente. Bom mesmo. Estão botando os caminhões malas nele. Não me parem, cara. Não, não. Porque a gente vai deus quebra. Esse aqui, ó. Fui na barriga. Caralho. A gente tem que reduzir aqui. Tem essa curva bem fechada. Eu vou voltar a passar esse ponto aqui. Tem que começar a se zerar, ó. Ele vai começar a se zerar. Não. Bom sim. Vamos lá. A gente na frente, a gente me deixou. Eu não esvaler o moço. Deixa eu dar uma... Ah, não. Aqui não dá pra tirar a captura. Não liguei a luz, não. Ah, liguei agora. Eu não gosto muito da câmera F3, tá, gente? Ela é muito boa pra mim também. Aqui a gente tá numa rodoviazinha legal. Eu não lembro se a gente entra aqui. A gente entra aqui. Olha lá. A gente entra aqui. Agora eles é um morrão. Agora a gente não sabe se vai dar bem na barriga que vocês estão. Aqui a gente tá bem. Aqui é sete cinco na hora, sete uma bicicleta. Aqui. Olha, gente. Já passei devagar nos quebramolos e vai tomar lá. O jogo dando aquelas feras gravadas. Sempre, né? Para variar. Vai arrecassecar para o jogo interior de cada cartão que a gente fez, tá? Muito bom, não sei o que é, mas o que eu tenho pra falar? Ah, eu, gente, eu tô fazendo um passageiro, fazendo um exercício físico aqui, né, que esse tamborinho... Ah, tá muito frio. A porta tá aberta. Ó, a janela tá aberta. Eu paro longe do ponto pra mexer no celular mesmo e pra conversar um pouquinho com eles. Gente, ó, falando de mexer no celular, a prova é muito verdade aquilo que falam que quando você mexe no celular, sabe, gente, você perde a atenção. Porque eu, quando eu dedico no jogo, perco a atenção aqui, uma vez eu capotei com o vídeo porque eu tava mexendo no celular. Eu botei a culpa do jogo, né? Claro, ai, travou. Botei a culpa do jogo, né? A culpa do seu mesmo. Mas, gente, ó, não use o celular em conta deles, né? Não use o celular em conta deles, né? Quanto a pessoa reclama pra vocês que jogam? Eu já abro a porta na hora e mando a hora descer. Vai reclamar pra entrar no meu ônibus, então você desce, querido. Eu, hein? Já agradou. Eu não posso fazer nada. A gente vai voltar assim quando eu percebi mais rápido. Essa linha é muito boa, né? A empresa é um pouquinho grandinha, mas ela é boa assim. Lá a gente vai ver um mega busco. Eu deixei ele parado lá pra gravar outro vídeo pra vocês. Eu não garanto todo dia vídeos narrados ou gravados ou comentados. Mas eu garanto um a cada dia, sabe? Um dia cinho, um dia cinho. Então a gente vem aqui, o sinal acabou ali. Eu sempre avanço ele. Eu não passei na calçada, carai. Eu tô muito motorista, né? Eu tô muito motorista. Eu tô muito motorista. Isso, ó. Eu passei devagarzinho. Eles fizeram um sinal já, então eu tenho que parar nesse ponto aqui. Deixando a mulher pra trás, a lourona lá. Oi, motorista, tudo bem? Tá não, moço. Quero chegar em casa logo. Quero dormir, comer, jantar. Ai, meu Deus. Desculpa, gente. Às vezes eu quero fazer uns efeitos pra vocês. Eu quero fazer a calçada, sabe? Quero deixar o vídeo bonitinho, então... Eu vou passar. Eu vou passar a marcha, vocês sabem tudo. Eu vou passar a marcha, vocês sabem tudo. Eu vou passar a marcha, vocês sabem tudo. Eu vou passar o vídeo assim, então... Tadadadam. Eu ia falar que ele é alto o suficiente, né? Mas não ia falar. Gente, aí se vocês quiserem deixar a sugestão de carro de novo pra gravar aqui, eu agradeço, tá? Porque eu tô sem criatividade, tipo... Aí tem gente que vem comentar... Ah, mas você só abre pra gravar aqui. Ah, sim, só abre pra gravar aqui, porque... Eu... Não, pinto. Peraí. Ahn... É, eu só abre pra gravar, mas depois eu não tenho muito tempo pra gravar. Aí eu tenho que manter o canal atual de casa, tipo... Ah, meu foco, sabe? Meu foco sempre, tipo assim... Como eu falei com os outros vídeos... Eu tinha uma camossa, em formato de notebook, pra rodar o MSI. Uma camossa mesmo. Ele rodava o Godoff, pulando... Pulando com os pen, né? Aí... Nossa Senhora. Aí... Eu comecei a trabalhar, eu lembro. E... Comprei um PC parcelado em muitas vezes numa loja de geladeira, né? Enfim... Aí comecei a rodar o MSI de bala legalzinha, e comecei a gravar. Aí comecei a gravar. Feito isso... Eu... Qual escrito era? Era... Tipo, pra quem não... Eu amava ver gameplay no YouTube. Amava ver gameplay no YouTube. Só que eu não tinha muito de MSI na época, né? Só tinha o Hotaris, com os mapas vivos. E... Grande Hotaris, o canal dele é top também. Tem... Acho que é ele mesmo. Mas aí... Eu queria ver mais brasileiros, sabe? Eu queria ver... Eu tinha o do IG Multimídia também. Que era top. Eu lembro daquele Caio... Do... Que lançaram o Caio de motor traseiro. Ele fez um vídeo muito top. Acho que era um dos pontos mais vistos também. Nossa... Que motorista. Entreguei isso. Eu falei... Um dia eu vou ter um canal. Falava assim... Um dia eu vou ter um canal. Gente... Um dia eu vou gravar também. Igual esses caras fazem. Aí tô aqui hoje, né gente? Quase 100 mil inscritos. Daqui a pouco a gente tá aí, né? Com 100 mil. Dependente de vocês. No dia a gente vai estar com 100 mil. É isso aí. Não tem mais o que falar. Ahn... Talvez eu possa cantar. Mas eu não canto muito bem. Já adianto pra vocês. Beleza? Eu adoro passar em rotatória. Porque aqui a gente já vai pro VAR aqui, ó. Naquela corredeira. Aqui eu não paro, gente. Porque... Por algum defeito. Quando eu joguei esse mapa do MS-1 por 2. Os passageiros não entram. Não entram straight-frame. Aí aqui... Deixa eu botar aqui pra não pegar ninguém. Aqui a gente vai dar uma paradinha aqui, né? Aqui também ninguém entra, gente. Posso vir até aqui, ó. Não entra. Não entra. Não entram. São ruins. Não querem andar comigo. Eu sou um motorista bonzinho. Que corre as vezes, né? Mas, gente. É tão bom correr que a gente gosta de andar de ônibus com motoristas todos, né? Muito massa. Muito massa. Todo mundo... Bom, gente. Aqui eu não lembro se eu vou lá pra baixo. Tem uma parte aqui é que eu vou lá pra baixo. Aí eu entrei. Mas eu vou passar por cima hoje. Eu vou cortar caminho. Vai, gente. É... O limite é 60, eu acho. Vai, meus filhos. Acelera. Acelera. Não, eu vou cumprir o caminho da roda mesmo. Porque, né? E alguém, rapazinho, tem uma parte legal. E aí eu vou fazer daqui a pouco a roda 2, se não me engano. Aqui eu vou ter que fazer isso aqui mesmo. Tem que ultrapassar você, moço. Que a gente vai pra praia aqui. Lembrei daquele vídeo do que o cara fala. Eu vou pra praia. Eu vou pra praia. Eu vou pra praia. Eu vou pra praia. Vou ligar aqui. Pena que não tem outro ônibus. Mas... Vou fazer um clima bem praia assim mesmo, tal. Tirei, tá? A marcha não entrou aqui. Deu uma falha. Ah, gente. Que velho. Eu vou trazer o... Com... Com... A cabelazinha aqui. Mostrando eu dirigindo todo o volante, tá? Ó, o cara... Gente, o cara na calçada. Eu vou atropelar ele. Porque ele merece. Não importa. Ninguém merece ser atropelado. Viu? Vamos ver. O pessoal nem balança tanto. É que a gente já vem aqui, ó. Tô lá no toalho que ele usa. Ó, rodou a roleta. Não. Pulou. Não, já mora. Tem muita gente que pula a roleta. Pessoal maldito. Que não paga passagem. Aqui tem até o roletão. Pra quem não sabe o roletão. A roleta dupla. Gente, a prioridade é minha. E eu vou buzinar, né? Porque eu sou abusado, né? Aquele que vem aqui. E a gente vem aqui. A gente vem aqui. Só buzinar. A roda original não passa aqui. Passa aqui. Eu acho que passa. Olha que a gente faz subir esse borrinho aqui. Esse segundo é mesmo. Porque tem que quebra-mola grandão. Vou passar aqui aqui. Ah, nem ficou tanto, gente. Vocês viram o pessoal tanto. Ninguém reclamou. Ninguém reclamou. Então tá de boas. A gente já tá chegando no dia. A gente não para nesse ponto aqui. Porque é ponto da linha 2, a gente. Pra linha 2. Diminuir só um pouquinho. A gente não vai passar correndo mesmo. Porque todo mundo aqui gosta de baixar linha. Na verdade, gente. Tá um desculpa. Ninguém tem sentido. Porque aqui a suspensão é off 1721L. OF off 1721, tac tac. Aí ninguém vai ouvir o barulho mesmo. Ninguém vai reclamar suspensão mesmo. Tá, gente? Aí aqui a gente tá na campanha 3. Que muita gente gosta da campanha 3, né? Então eu vou pôr ela também. Porque ela também é de Deus, né? Aqui essa curva é bem fechada. Essa curva é bem fechada. Ai meu Deus. Aqui a gente vai dar aqui. Tá parecido do quebra-mola. Ah meu Deus. Aqui ainda vem ninguém entra, gente. Não sei porquê. Estamos quase chegando. Essa mulher tá aqui. Poxa, cuidado aí atrás. Que o pessoal rouba o ônibus aqui atrás, hein? Que em Vitória tá uma roubação de ônibus. Ai ai. O pessoal entra. Ah, eu vou gravar o do 540, gente. Vou gravar de novo o 540. O ônibus que eu pegava. Isso é isso, baby. O último 540. Já tem os vídeos do 540. Mas, gente, assistam os vídeos contigo. Um monte de vídeo aqui. Um monte. Mas tem mil e poucos vídeos. Assistam os vídeos antigos. Dequilo lá de lá. Fortalece. Dá o favorito. Tudo, gente. Porque é nóis. Sério, baby. É nóis. Quando chegar a plaquinha de 5K. Eu vou fazer um toque chegando aqui. Chorando. Porque eu sou uma degnete, gente. Eu choro atualmente. Mas é isso aí, gente. Chegamos aqui no ponto final da linha. E o pessoal tá reclamando. Meu Deus do céu. A gente chegou rápido. Chegou 4 minutos adiantado. Quem não gosta de chegar 4 minutos adiantado onde mora, gente? Não tem coisa melhor? Não tem. Cadê? Não tem nada melhor do que chegar 4 minutos adiantado. Nada melhor. Esse pessoal reclamando da minha condução. Eu, hein. Gente, é isso aí. Então, tá. Boa noite pra vocês. Bom dia. Boa tarde. Pra quem estiver assistindo qual horário. E até mais. Falou.